Bem-vindo venho para esta notícia da cantora Simone, mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Simone foi diagnosticada com um câncer no intestino após passar por exames de rotina. Nesta quarta, a cantora revelou que começará o tratamento de quimioterapia no Cor, hospital localizado em São Paulo. Ela se queixou de uma íngua, decidiu ir ao médico e então detectaram a doença. Eu estou muito forte, muito confiante, desabafou a esbalão mágico. Fui fazer meus exames, importantíssimos, a colonoscopia, que eu nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame, precisa fazer todo ano. Por esse exame eu descobri um câncer, contou ela em um vídeo publicado no Instagram. A artista explicou que todos os quatro filhos já sabem do tratamento. Exceto o caçula Anthony, de 9 anos, que ainda não entendeu o problema da mãe. A gente tem que dar isso como ajudar outras pessoas a se curar, a ter perspectiva. Eu estou muito forte, muito confiante. Nunca entrei numa briga para não sair ganhando. Torceu. Eu sou forte mesmo. Estou super, super, com a maior animação de começar essa quimio. Quero agradecer todo mundo da cor, onde vou me tratar por seis meses, afirmou a cantora, que agradeceu ao médico por tirar as dúvidas dos seguidores sobre o tumor. O epidermoide, nome clínico do câncer de Simone, tem alguns gânglios, inchaços, na região da virilha e foi através deles que a cantora percebeu que havia algo suspeito em seu corpo. O especialista disse que ela passará por quimio e radioterapia. Costumo dizer que esse gânglio me salvou. Muitas pessoas que você tratou com esse câncer estão curadas. Em mim não vai ser diferente. Estou pronta para essa luta. Vou deixar vocês acompanharem tudo. Vou falando com vocês. Não quero que olhem para mim com dó e piedade. Vamos orar por ela e mandar muitos pensamentos positivos. Ela é forte e guerreira vai superar esta doença. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.